Começar o jogo no estádio Serra Dourada, apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, Walter na boca do gol, perde da Rossi. Retirei, cobre o arremesso, na grande área, a bola passa, olha o chute, olha a bola do Rossi. É tomada do jogo, é Marcão, virou pro Walter, tirou a zaga, insiste o Marcão, Walter, pro gol. A bola saiu mais, finalmente, o jogo encostado ali, o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo. Buscou o Walter, na boca do gol, matou, 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 de carrinho, de carrinho, de carrinho. Ajeitou no peito o Rossi, pra lá, pra cá, clareou, limpou, cruzou, passou, deixou o ataque, chegou o Serra, dispara, chapa de pé, bate na zaga, pintou, não é de ney, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Rafael Silva penetrou, Peligo cruzou, na boca do gol. Como agora, vai atrás da jogada ali, o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, boca do gol, a bola passa. Almeida, acionando ali, o Senna, bola cumprida, com Rossi demorou, o goleiro saiu, tirou na cabeça. Perigoso, setor esquerdo, Felipe, saiu fora da grande área, recuada a bola para o Richardson, setor direito agora, com a meta, a boca do gol. Perde o Ceará, o Machado. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo, não chega ao segundo gol. Exatamente aos cinco minutos do segundo tempo, olha as bolas, e de ney, juntou para o gol, a poupa. Fez curva a bola. Na retomada de jogo, Juninho, tabelando agora, setor esquerdo, o Patrick, Juninho, boca do gol, a bola passa, fica com Daniel Carvalho, chuta para o gol, tira o goleiro, rebatindo a bola, na cabeça, em gol! E gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol! É do Goiás, e ele é matador, ele entra para marcar, acaba lá o Leandro. Golando a bola para o Gamário, e cumprido para o Carlos Eduardo, penetrou, chutou, 35 minutos passados no segundo tempo, Olha a expectativa, olha o Ednei, bateu a bola, vai embora! E avança agora o Felipe, vai na grande área, limpou, clareou, chutou o Márcio, defendeu! Ataque do Goiás, na grande área, Léo Gamalho, virou, tirou a zaga, ficou com o Daniel Carvalho, setor esquerdo agora, o Patrick, olha, chance do Goiás! Zero para o Goiás, o West limpou, a primeira, a segunda vez, chutou o Márcio!